Hahahaha espia só o que nós acabamos de ganhar aqui do Joe Wilson o Tico eu sou mesmo é um presente e você também que quer assim uma caneca dessa de maneira personalizada procura no instagram Joe Wilson Tico que você vai satisfazer seu desejo é isso ai, um brinde para nós é nóis é nóis é nóis, eu mando é ele hahaha e eu também